Fala aí galera, beleza? Professor Júlio na área, professor de matemática aqui do canal da Ascalos. E pessoal, hoje eu trouxe uma aula super interessante pra você, tá? Pra você que quer saber a diferença entre arranjos e combinações simples, tá? É um assunto interessante da análise combinatória que sempre, sempre tá caindo nos vestibulares, tá? Então, ó, pra você aí uma videoaula legal diferenciando arranjos e combinações simples, beleza? Então, vamos lá! Fala aí pessoal, então vamos lá aprender essa diferença entre combinações simples e arranjos simples? Pessoal, pra gente analisar a diferença entre esses dois tipos de grupamentos, nós vamos analisar duas situações aqui, onde eu vou discutir com vocês o que diferencia os dois tipos de raciocínio, ok? Então, vamos analisar comigo, galera, a primeira situação, o primeiro tipo de indagação, quer ver? A primeira situação diz assim, galerinha, ó, com os algarismos 1, 2, 4, 5 e 7, quantas senhas de 3 algarismos distintos podemos formar? Certo? Certo? Quantas senhas de 3 algarismos distintos podemos formar? Pessoal, pensa comigo no seguinte, ó, eu tenho disponível pra minha análise 5 algarismos, certo? Então, vem cá, ó, vamos analisar aqui o probleminha com calma. Quais são os algarismos que eu tenho disponível, tá? Os algarismos disponíveis, os algarismos disponíveis que eu tenho pro meu raciocínio são o 1, o 2, o 4, o 5 e o 7, ok? Pessoal, e a brincadeira diz pra mim que é pra eu escolher sempre 3 algarismos distintos pra formar uma senha, ok? Então, frisa isso, ó, eu quero formar uma senha de 3 algarismos distintos, ok? Pessoal, pensa comigo uma coisa, ó, pra gente saber se isso é uma situação que caracteriza um arranjo ou uma situação que caracteriza uma combinação, eu vou dar exemplos do que ele tá me pedindo. Então, quer ver? Vamos fazer alguns exemplos de senhas, certo? Então, vem aqui comigo, ó, vamos analisar alguns exemplos de senhas que seriam possíveis, né, da gente formar de acordo com o que ele tá pedindo. Alguns exemplos de senhas, tá? Pessoal, vocês concordam que eu poderia formar a senha 1, 2, 4, concorda? Então, a senha 1, 2, 4 é uma senha possível, certo? Porque eu não tenho que ter algarismos distintos, então a senha 1, 2, 4 é uma senha possível. A senha 2, 4, 7 é outra senha possível. A senha 5, 1, 7 é outra senha possível, e assim sucessivamente. Mas vocês concordam também que, às vezes, ó, vocês podem notar, galera, que essas três senhas, elas têm algarismos diferentes, né? Aqui tem a senha 1, 2 e 4, ok? Aqui, ó, eu tenho a senha 2, 4 e 7. Aqui eu tenho a senha 5, 1 e 7. Mas, às vezes, pessoal, eu posso ter uma senha com os mesmos algarismos, mas na ordem contrária. Olha lá pra vocês verem. A senha 5, 1, 7 é uma. A senha 1, 7, 1, 5, 7 é outra. E assim, galera, eu posso ir fazendo senhas e senhas e senhas. E a pergunta é, quantas senhas eu sou capaz de fazer? Pessoal, toda vez... Presta atenção aqui, ó. Primeira coisa, vocês concordam que a senha 1, 5, 1, 7 é diferente da senha 1, 5, 7? Apesar delas terem os mesmos algarismos, elas são senhas diferentes, ok? Eu quero que vocês frisem isso, tá? Nesse tipo de situação, eu tenho dois conjuntos de senha que têm exatamente os mesmos elementos, porém, a ordem é diferente. E esta ordem ser diferente faz com que as senhas sejam diferentes. Ok? Então, olha só, galera. Esse tipo de situação, quando a gente tem uma quantidade qualquer de elementos disponíveis, e eu quero formar grupos que tenham uma quantidade menor ou igual de elementos, sendo que a ordem é importante, a gente tem uma característica de arranjos simples. Professor, o que é um arranjo simples? É o formar grupos de elementos em que a ordem deles é relevante. Tá bom? Então, ó, arranjo simples, vamos anotar isso, que é interessante. Ó, arranjos simples, arranjos simples, são grupos de elementos distintos, São grupos de elementos distintos, em que a ordem dos elementos é importante. Ok, turma? É importante. Então, ó, a dica é, leia o problema, dá exemplos daquilo que o exercício está pedindo e mude a ordem dos elementos do seu exemplo. Se você mudar a ordem e isso fizer diferença, é porque você tem um arranjo simples. A palavra simples é porque os elementos são distintos. Tá ok, galera? Professor, então, beleza. O que eu faço para eu calcular a quantidade de senhas que eu tenho disponível? Pessoal, olha só, para a gente determinar a quantidade de senhas, ou seja, para a gente determinar a quantidade de arranjos simples, a gente tem que ter dois parâmetros. Primeiro, um que eu vou chamar de N. O que vai ser o N? O N é a quantidade total de elementos disponível, certo? N é a quantidade total de elementos disponíveis. Nesse problema, quantos elementos eu tinha disponível para brincar? São cinco, não é? Os algarismos que eu tinha disponível eram o 1, o 2, o 4, o 5 e o 7. Então, a gente tinha cinco elementos disponíveis neste exemplo. E o segundo parâmetro que a gente tem que encontrar, galera, eu vou chamar de P, que é a quantidade de elementos de cada grupo. Ok? A quantidade de elementos de cada grupo. Nesse caso, o grupo é a senha. Então, cada senha é formada por três elementos. Podia ser dois, podia ser quatro, mas nesse caso é três. Tá? Então, neste caso, o P vale três. Eu tenho cinco elementos disponível e quero formar senhas de três números ou três algarismos distintos. Pessoal, a partir do momento que a gente determina quem é o valor de N e quem é o valor de P, basta fazer a fórmula Zinho, ó. A N e P arranjo N e P é N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, é desta maneira que a gente calcula a quantidade total de arranjos simples de um problema. Fechou? Então, neste exercício, vamos lá para a gente fechar a nossa historinha. Quantas senhas eu consigo fazer? Arranjo de cinco, três. Como é que vai ser? Cinco fatorial dividido por cinco menos três fatorial. Então, lembra que esse fatorial, esse ponto de exclamação chama-se fatorial. E para a gente resolver, a gente resolve 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é o 5 fatorial. E aqui fica, né? Aqui é 2 fatorial, né, galera? Aqui é 2 fatorial, que vai dar 2 vezes 1. E aí a gente cancela e a gente descobre que é possível formar 60 senhas diferentes para a gente responder o exercício. Então, ó, pela última vez, qual é a dica? Arranjo é quando a gente vai formar grupos em que a gente troca a ordem dos elementos e esta ordem faz os grupos serem diferentes. Show de bola? Então, beleza. Professor, agora vamos analisar uma outra situação diferente, certo? Que vai ser essa aqui, ó. Vem comigo. Segunda situação. Tem-se disponível as frutas banana, maçã, laranja, abacaxi e coco. Certo? Faltou só uma acentuzinha aqui, ó. Maçã, abacaxi e coco. A pergunta é, quantas vitaminas distintas com 3 frutas diferentes pode-se fazer? Pessoal, vocês estão percebendo que é mais ou menos a mesma situação? Ó, eu tenho 5 frutas disponíveis. Vamos lá. Quais são as frutas que eu tenho disponível para a gente brincar? As frutas disponíveis. As frutas disponíveis são banana, maçã, laranja, abacaxi e coco. Pus as iniciais aí. É como se fossem os nossos 5 algarismos. Mas, agora, a brincadeira não é fazer senhas. A brincadeira é fazer vitaminas. Ok? Então, eu quero... Ah, beleza. Eu quero criar vitaminas que tenham 3 frutas diferentes. E eu quero saber quantas vitaminas eu posso formar. Vamos fazer o mesmo raciocínio, turma? Vamos dar exemplos de vitaminas possíveis de serem feitas? Então, vamos lá. Quais são alguns exemplos... Vem comigo, ó. Quais são alguns exemplos de vitaminas que podem ser feitas? Vamos lá. Eu posso fazer uma vitamina de banana, maçã e laranja? Posso? Posso. Posso fazer uma vitamina de banana, maçã e laranja. Ou eu posso fazer uma vitamina de maçã, laranja e coco? Ou eu posso fazer uma vitamina de coco, laranja e abacaxi? Pessoal, agora que vem a charada, ó. Estou dando exemplos de vitaminas. É claro que se eu troco a fruta, a vitamina vai ser diferente. Só que, gente, eu pergunto para vocês. Será que se eu trocar apenas a ordem das frutas, a vitamina vai ser diferente? Porque ali no exemplo 1, eu troquei a ordem, só a ordem dos algarismos e a senha ficou diferente. Agora, olha só. Se eu fizer uma vitamina de banana, maçã e laranja, ou fizer uma vitamina de laranja, maçã e banana, elas são diferentes ou elas são iguais? Opa, professor, peraí. Olha o contexto, gente. Olha a história. Vou pegar essas frutas, vou bater no litificador, vai virar tudo uma vitamina só. Gente, neste caso, as vitaminas são exatamente iguais. Você pode mudar a ordem à vontade das frutas, que a sua vitamina não vai mudar. Pessoal, quando eu estou formando grupos em que a ordem dos elementos pouco importa, você caracteriza uma combinação, e como os elementos aqui são diferentes, é uma combinação simples. Vamos anotar isso, então? Ah, então vamos lá, professor. O que caracteriza na análise combinatória uma combinação simples? Então, combinação simples, ou combinações simples, vamos por assim, combinações simples são grupos de elementos em que sua ordem em que sua ordem não é importante. Ou seja, você pode mudar a ordem à vontade, que nada vai mudar, nada vai acontecer. Beleza? E aí, professor, como é que eu vou resolver um problema que seja de combinação? Quase igual ao problema de arranjo. Quase, mas não é uma coisa. Vamos lá, o que eu preciso saber para resolver problemas de combinações simples? Você também tem que conhecer o N e você também tem que conhecer o P. O que vai ser o N? O NU... É a mesma coisa, galera, é igualzinho. É o número de elementos disponíveis. Exatamente o mesmo significado. Número de elementos disponíveis. O que vai ser o P, professor? É o número de elementos de cada grupo. É o número de elementos de cada grupo. Ok? Nesse exercício, quantos elementos eu tenho disponível? Eram cinco, não era? Não eram cinco frutas? E quantos elementos tem cada vitamina, cada grupo? Também são três. Para ficar similar ao outro exemplo. Qual é que é correto? A diferença é que o outro exemplo era arranjo. Esse exemplo é combinação. E aí, na hora de eu resolver, a gente simboliza assim, ó. Combinação NP, que vai ser N fatorial, N menos P fatorial. Até aqui é igualzinho ao arranjo, mas vai ter um P fatorial a mais para indicar que é uma combinação. Então, neste nosso exemplo, nós vamos ter o quê? Vamos lá? Ficaria uma combinação de cinco frutas para escolher três para fazer uma vitamina. Fechou? Então, vai ficar assim, ó. Cinco fatorial dividido por três fatorial, aliás, por cinco menos três, né? N menos P fatorial e o P, que é o três fatorial. Certo? Aí nós vamos resolver todos esses fatoriais. Cinco vezes quatro. A gente pode parar aqui no três, ó. Ok? Porque a gente vai cancelar com esse três aqui de baixo, ó. E aqui dá dois fatorial, né? E quem que é o dois fatorial? Duas vezes um. Ok? E aí a gente pode cancelar o três fatorial com o três fatorial. Aí a continha fica vinte em cima, dividido por dois embaixo, e eu acho que vão dar dez vitaminas. Então, galera, percebam, eram dois exemplos muito parecidos. Lá no primeiro eram cinco algarismos, eu queria formar senhas de três. Aqui eram cinco frutas, eu queria fazer vitaminas de três. Eram muito parecidos os dois tipos de exercícios. Porém, lá nos algarismos a ordem importava. Agora, então era arranjo. Aqui nas vitaminas a ordem não importava mais. Aí virou combinação. Ok? Tanto que lá tem mais algarismos, mais senhas, né? Do que tem de vitaminas aqui. Galera, então é isso, hein? Então, pra resumir, pra você mandar bem aí nas suas provas, pra você não confundir mais arranjos de combinações, eu vou fazer um resuminho pra vocês, ó. Presta atenção pra gente finalizar a nossa videoaula. Galera, é o seguinte, ó. Leia a situação, beleza? Identifique quem que é o N, beleza? O que é o N? O N é o número de elementos disponíveis. Certo? Número de elementos disponíveis. Quem que é o P? É o número de elementos de cada grupo. De cada grupo. Ok? Então, leu o exercício. Percebeu quantos elementos disponíveis existem? Quantos elementos vai ter cada grupo? Aí eu quero que vocês deem um exemplo e alterne a ordem desse exemplo. Ok? Então, a partir do momento que você identificou o N, identificou o P, O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um exemplo. Dar um exemplo, ó. Dê um exemplo. Dê um exemplo do que foi pedido. E mude a ordem desse exemplo. E mude a ordem dos elementos. Dê um exemplo e mude a ordem dos elementos. Ok? Aí vocês têm duas maneiras de pensar. Se por acaso a ordem fizer diferença, Ok? Então, vem aqui, ó. Você tem dois caminhos a seguir. Se a ordem for relevante, Se a ordem fizer diferença, Fizer diferença, Você vai ter um arranjo. Certo? E se a ordem não fizer diferença, Se a ordem não fizer diferença, Ou seja, Você trocou a ordem, Mas ficou elas por E. Mudou nada. Então, se a ordem não fizer diferença, Você vai ter uma combinação. Certo? E finalizando, Se você disser, né? Se você descobrir que é um arranjo, Como que você vai resolver o problema? Pela formulazinha, N fatorial, N menos P fatorial. E se você descobrir que é uma combinação, Você vai resolver a parada por N fatorial, P fatorial, E N menos P fatorial. Pessoal, É isso, hein? Agora é só praticar, Para você não errar mais, Essa diferença entre combinação simples, E arranjo simples, Nos seus vestibulares, Ou no seu Enem. Pessoal, Valeu, Gostou? Compartilhe com seus colegas, Curtam aí o vídeo, Inscreva-se no canal Dascalos, Que a gente vai ter novidades diárias, Aqui para você. Ok? Então, um abraço, galera. Um abraço para vocês.